Viver e não ter a vergonha de ser feliz Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um programa Jornada de Cura. Eu sou Isabel Efigier, terapeuta, e nesse programa nós vamos conversar sobre algo que aparentemente parece ambíguo. Em algum aspecto, nós precisamos decidir, nós precisamos fazer a vida acontecer, nós precisamos colocar a serviço dos nossos talentos, nós precisamos nos colocar a serviço da vida, nos colocar a serviço das oportunidades, nos colocar a serviço, ter atitudes, né? Desenvolver um poder pessoal, desenvolver uma capacitação, uma qualidade. Então, em algum aspecto, precisamos fazer acontecer, estar em movimento. Mas em outro aspecto, há um aspecto que nós não temos o controle. Esse aspecto da vida, nós precisamos aprender a nos render, nos render aquilo que a vida apresenta. Vai ficar mais claro durante o programa, ok? Se você está com a gente sempre, já sabe que no final do programa sempre tem uma palinha num processo de autoconhecimento e libertação emocional. E se você sente no coração e deseja mais, você sabe que as terapias holísticas, né? Os terapeutas, os anjos de plantão, como eu chamo, estão muito próximos de nós hoje. A cada dia que passa, mais ferramentas eficazes, aceleradoras de processo, que com muita facilidade, sem muita dor, sem reviver traumas, sem reviver dores, a gente consegue, muitas vezes, chegar à raiz do problema, à origem do problema e, de fato, conseguir reestabelecer a paz na alma, restabelecer a paz nesse conflito emocional. Então, aquilo que hoje vivemos, estresse, depressão, muitas doenças, doenças, inclusive doenças que muitas delas vêm do campo emocional por conta das exigências da vida, por conta da vida acelerada, por conta das cobranças e autocobranças, por conta do como nos alimentamos, do como vivemos, por conta, muitas vezes, do descuido em relação aos nossos pensamentos e sentimentos. Muitas vezes adoecemos porque nós não temos esse controle, né? Essa escolha em relação à nossa vida. Então, em algum aspecto, tudo entra. Eu escuto muitas pessoas dizerem, ai, eu sou uma esponjinha, né? Eu assimilo tudo, eu adquiro toda a energia que entra. Isso não é uma qualidade por si só, né? Ser uma esponjinha e assimilar tudo é uma certa ignorância emocional, né? Porque eu deixo entrar. Daqui pra dentro, sou eu que preciso tomar posse e mandar. E é esse aspecto que eu quero conversar com você hoje, tá? Em que sentido, em que âmbito, em que patamar da vida eu posso ter total controle e em que patamar da vida eu não tenho controle nenhum. Hoje nós invertemos muita coisa, ok? Nós invertemos muitos valores. A ciência tá ali pra nos ajudar, pra conduzir. Os remédios estão ali pra remediar certos processos. Mas ainda hoje, com muita clareza eu digo, a ciência cuida dos aspectos físicos. E todos os dias eu escuto clientes me trazerem, ah, o médico diz que não tem cura. E ele tem razão. Não tem cura no campo físico. Porque a ciência cuida do campo físico. O que nós temos que ter claro é se uma doença é do campo emocional, ela vai ter cura nesse campo emocional. Se uma doença foi instaurada no campo mental, ela vai ter cura só no campo mental. Então, por isso que as terapias holísticas são riquíssimas hoje. Porque elas conseguem com muita facilidade descobrir a origem da doença, inclusive doença física, ou doença emocional, ou doença mental, ou doença energética, ou doença espiritual. Nós temos doenças espirituais hoje também, instauradas em nós, instauradas na sociedade, instauradas em membros da nossa família com quem a gente convive. Mas pra tudo estamos indo no campo da ciência. Pra tudo estamos indo no campo físico. E eu entendo, dentro de um processo de autorresponsabilidade, é bem mais fácil pegar um comprimidinho, tomar tomar uma água por cima e pronto. O meu problema está resolvido. Eu quero acreditar nisso. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. O que vem acontecendo comigo? Uma pessoa com câncer faz tratamento, o câncer volta. Com muita frequência, chegam pessoas assim. E aí, por conta dessa busca incessante de autoconhecimento e descoberta, por que esse câncer foi instaurado em mim? O que está me faltando? O que eu preciso olhar? Por que essas células, que são minhas, que deveriam estar vivendo em harmonia, elas estão querendo se comer umas com as outras? O que eu estou instaurando na minha vida, que está tão pesado, que eu estou querendo engolir, que a minha vida aqui dentro está querendo engolir parte dela? Dependendo dos aspectos, a gente logo vai encontrando qual foi a origem desse câncer. E aí, por conta disso, toda uma caminhada e um processo de libertação emocional. Claro que o remédio precisa continuar, claro que o médico precisa continuar assistindo, porque afinal de contas, é o campo físico que está adoecido também. E esse campo físico precisa ser olhado. Mas não vai ajudar a eliminar por completo essa doença, se não for olhado qual o campo que foi originada essa doença. Por conta de todos esses processos de vida difícil que estamos vivendo, em algum aspecto estamos nos perdendo. Veja bem, veja se você concorda comigo. Nós estamos hoje vivendo assim. Se eu estou doente, eu vou para o médico. Se eu tenho algum problema de outro âmbito, eu vou rezar, eu vou orar. É como se a gente delegasse a responsabilidade para o médico, para o remédio e para Deus. Ou seja, tiramos de nós a autorresponsabilidade. Eliminamos da nossa vida a autorresponsabilidade. Isso não pode dar certo. Isso não pode funcionar. Porque acima de tudo e acima de todos é o livre-arbítrio. Inclusive acima de Deus. Deus nos deu o livre-arbítrio. Quantas e quantas vezes a gente pede para Deus algumas coisas que é da nossa responsabilidade fazer acontecer. E do contrário também pode valer. Talvez quantas vezes a gente pede, a gente mesmo diz, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e não está na nossa alçada. É isso que eu quero trazer para você hoje. O quanto, em que aspecto, eu preciso ativar a autorresponsabilidade dentro de mim, porque é por minha conta, é por minha escolha. E em que aspecto eu preciso render-me para a vida. Eu preciso confiar na vida. Eu preciso me entregar. E nessa confiança e nessa entrega, existe sim uma entrega ao divino, à fonte criadora. Porque, afinal de contas, viemos de lá. Estamos conectados à fonte criadora. Como diz o próprio Jesus no Evangelho, eu sou a videira e vocês são os ramos. Aqueles que não estiverem conectados a mim não darão frutos. É mais ou menos isso. Nós viemos da fonte criadora. Se eu não me... Dê o nome que você quiser. Deus, energia, universo infinito, sabedoria infinita, fonte criadora. Eu gosto de chamar de fonte criadora. Porque daí não conecta nenhuma religião específica. Deus, Javé, Jeová. Não conecta especificamente a um ponto. E, na verdade, se refere ao mesmo poder, à mesma energia. A fonte criadora. De onde nós viemos? É através dessa fonte criadora que nós acessamos a criatividade, as nossas ideias, aquilo que nós viemos ser no mundo. O nosso propósito. A gente veio pra viver um propósito. É através ali dessa fonte. É dessa conexão. Eu, ramo, conectado a essa videira. Que é a fonte criadora. Nesse aspecto, eu não tenho como estar conduzindo a vida. Ok? Tem alguns elementos na vida que não tem como controlar. E alguns outros elementos dependem da minha responsabilidade. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, eu, muitas vezes, né? Eu me pego pensando assim por conta das nossas crenças. Mas, mais do que tudo, os meus clientes me relatam, né? E não tá do todo errado, porque nós fomos educados a isso, né? Nós somos educados a colocar sobre Deus uma responsabilidade muito grande. É como se Deus nos desse tudo. Claro que nós trabalhamos com a dualidade. Nós estamos num mundo dual, né? Onde há frio, há calor. Onde há escuro, há claro. Onde tem o fino, tem o grosso. Onde tem o comprido, tem o curto. Onde tem o grande, tem o pequeno. Onde tem a pobreza, tem a riqueza. Onde tem Deus, tem a força do mal. Nós vivemos nesse mundo dual. Mas, não necessariamente precisa ser assim. Ah, então, se eu não sou boa, eu sou do mal? Não necessariamente, né? Ah, então, se aqui tá claro, é porque não tá escuro. Mas, não pode tá meio termo? No final da tarde, né? A penumbra da tarde. Não dá uma espécie de meio termo entre o escuro e o claro? Quando começa a nascer o dia, ele sai da escuridão plena e começa a clarear. Antes de clarear totalmente, não dá um meio termo. Existem os meio termos. Quando não tá intensamente frio e quando não tá intensamente calor, há um equilíbrio, digamos assim. Pronto. É isso. O equilíbrio. Claro que as dualidades existem. Mas, na nossa vida, através do nosso livre-arbítrio, nós somos convidados a buscar o equilíbrio. E esse equilíbrio chega até nós através do autoconhecimento. Através do autoconhecimento e a libertação emocional. A libertação de crenças, que é a terapia que faz. A libertação de crenças é a terapia holística que faz. O autoconhecimento, ele te conduz, ele é conduzido na tua vida através da terapia, das terapias holísticas. A terapia tradicional, a psicologia, ela é mais voltada pra você entender do seu diagnóstico, entender da sua doença, entender da sua dor e você aprender a conviver com ela. Tem como missão isso. Por isso a conversa, por isso o conscientemente do meu cérebro vai se dando conta de alguns aspectos. Ok? As terapias holísticas, elas têm outra missão. Elas têm a missão de ir na raiz da dor, de ir na raiz do desequilíbrio, de ir na raiz do problema. E com as ferramentas específicas, poder atuar nessa origem e acontece a libertação, acontece a ressignificação, acontece a cura emocional, ou a cura mental, ou o equilíbrio energético. Enfim, aquilo que você quer chamar, dependendo da situação que você vive. Hoje, nós vivemos um tempo muito benéfico por conta das várias ferramentas que vêm surgindo nos caminhos terapêuticos holísticos. Muito poderoso, muito forte, todas elas poderosíssimas, cada uma com o seu nível, ou mais energético, ou mais mental, ou mais espiritual, ou mais emocional. Cada uma no seu aspecto, só que todas extremamente eficazes, extremamente impactantes. O que nós precisamos é nos abrir para essa verdade. Porque às vezes a gente fica a vida toda tomando remédio, indo para o médico, remediando a situação, e a gente não consegue sair da zona de conforto, que daí é a nossa responsabilidade, buscar algo mais. Ir no mais profundo, que a terapia pode te dar esse mais profundo, ok? Esse é o aspecto do meu livre-arbítrio, da minha escolha. É o teu aspecto, é o aspecto da tua escolha. E ó, tá tudo bem, tem pessoas que se rendem e tomam remédio a vida toda, e ainda dizem, é, não tem muito o que fazer. Eu preciso mesmo é aceitar essa minha realidade. E pronto, já, né, já soltei, e pronto. Nem sempre é assim, ok? Se nós abrimos a nossa mente e acreditamos nessa verdade, de que a maioria das doenças, segundo a medicina tradicional chinesa, a medicina germânica, todos os estudos que temos, holísticos e sistêmicos, as nossas doenças, elas podem vir através do DNA, por ancestralidade, ou elas podem vir através de um processo energético, espiritual, mental e emocional. Vivido no momento presente, vivido nessa vida, aqui, nessa passagem da Terra, ou então trazida pelos nossos ancestrais, como um processo de padrão, um padrão de repetição. Se nós acreditarmos nessa verdade, quando adoecemos, nós não paramos no remédio, porque o remédio só remedia. O remédio não cura. O remédio é só para o campo físico. E se a origem da doença não é o campo físico, é claro que ela não vai ser curada através de um remédio. Percebe? E volto a repetir, a ciência tem o seu lugar no mundo e sempre vai ter. O remédio tem o seu lugar no mundo e sempre vai ter. Nós precisamos do remédio e gratidão que eles existem, nós precisamos do médico e sempre vamos precisar, olá lá. Mas os próprios médicos hoje estão encaminhando certas situações para a terapia. Por quê? Porque eles entendem que não é físico. Sabe? Uma pessoa que tem depressão, aí toma remédio, aí melhora um pouquinho, aí cai na depressão de novo, aí toma remédio, aí melhora um pouquinho, aí cai na depressão de novo. A depressão por si só não é física, a depressão por si só é emocional, é o jeito que eu vejo a vida. É esse entendimento que eu quero trazer para você hoje. Qual o aspecto da sua vida que você pode e deve fazer escolhas? Qual o aspecto da sua vida que está faltante por conta de você não fazer escolhas? E qual o aspecto da sua vida que você só precisa se render? Que não adianta você ficar brigando porque não tem o que escolher. É assim, ponto e basta. Por exemplo, o aspecto profissional, o aspecto financeiro, o aspecto de relacionamentos, o aspecto de fé. Na verdade, os quatro pilares para a sua felicidade, para o seu sucesso, a fé, os relacionamentos, a saúde e o financeiro, esses quatro aspectos, todos eles, nós precisamos fazer escolhas. Todos eles. Quantas vezes escutamos, ah, eu estou numa escassez financeira, ah, é Deus que quer assim. Mas você está fazendo algum movimento para, se de repente você não está ganhando o suficiente no trabalho, você ganhar uma promoção, ou então você trocar de trabalho, um trabalho que te renda mais, que te valorize mais. Você está fazendo algum movimento nesse aspecto? Sim, eu estou entregando currículo. Mas e uma capacitação que vai fazer com que esse currículo seja aprimorado? Vai fazer com que você, na sua vida, mostre mais? Porque o financeiro nada mais é do que um resultado. É o resultado daquilo que eu dou para o mundo. Eu demorei muito para entender. Na verdade, eu demorei muito para acreditar nisso. Uma das primeiras mentorias que eu fiz, o mentor nos disse isso na formação. O dinheiro é resultado. Se você não está ganhando o quanto você gostaria, é porque você não está dando para o mundo. E agora, depois de 3, 4 anos que eu já fiz outras tantas mentorias, inclusive imersões internacionais, por conta desse estudo terapêutico, desse entendimento da mente humana, e o quanto a mente humana pode avançar, e o quanto a mente humana pode fazer escolhas e fazer acontecer, ou então o quanto a mente humana pode estagnar e adoecer, todas essas formações, esses cursos, eles repetem a mesma coisa. O dinheiro é resultado. E quantas vezes a gente está focando no dinheiro? O dinheiro é resultado daquilo que eu semeio no mundo. O dinheiro que você recebe é resultado daquilo que você semeia no mundo. Então, se você não está feliz com esse resultado, com o que você vem semeando no mundo, não adianta você mandar currículo e trocar de empresa, sendo você a mesma pessoa como você estava sendo nessa empresa. Você vai ganhar a mesma coisa, se não menos. Porque além do aspecto de trocar de lugar, você vai estar chegando nessa nova empresa. E a tendência de quem chega é ter um salário padrão e depois vai escalando. O que você precisa fazer para melhorar esse financeiro? Você precisa dar algo mais para o mundo. E como é que você pode dar algo mais para o mundo? Você se capacitando, você entrando em movimento, você fazendo algo mais por você, para você ter uma bagagem a mais para dar para o mundo. Faz sentido para você? A questão dos relacionamentos. Nós dizemos muito hoje, a psicologia tradicional há muito tempo vem dizendo, as terapias holísticas vêm ali a torto e direito, vêm dizendo, vêm gritando isso aos quatro ventos. Os meus relacionamentos, primeiramente, são atraídos por mim, por conta do meu jeito de ser, da minha vibração, do meu emocional. Então, quem está perto de mim é por um processo de atração. Se eu estou próxima de uma pessoa que não faz bem, o que está acontecendo aqui dentro que eu atraí essa pessoa? Por exemplo, se eu estou num relacionamento tóxico, primeiramente, por que eu atraí essa pessoa? Por que eu não atraí uma pessoa liberta, uma pessoa feliz, que vem somar na minha vida, que me ajuda a eu me empoderar, que eu a ajudo a ela se sentir mais plena, mais feliz, mais realizada? Eu fui atrair uma pessoa que justamente me amarra, me enrosca, suga a minha energia. É toxicidade na minha vida, porque eu estou nesse processo tóxico. Então, o que eu preciso fazer para ter melhores relacionamentos? Eu preciso me libertar, eu preciso sair das crenças limitantes. É um trabalho meu, pessoal. Se eu me separar dessa pessoa e eu não fizer nada para o meu autoconhecimento e libertação dessas crenças que estão aqui, dessa vibração que está aqui, que eu estou emanando para o universo e por isso eu estou atraindo esse tipo de pessoa, provavelmente eu vou atrair uma pessoa muito parecida. E é o que acontece nos meus atendimentos. Pessoas que vêm com padrões. Padrões de parceiros ou parceiras. Padrões de trabalhos e de ganhos. Padrões de saúde. Entra numa doença, sai. Entra noutra, sai. Padrões. Por quê? Porque não é ali que tem que mudar. O outro, eu não tenho como mudar. Eu só posso me render. Uma doença, a doença em si, eu não tenho como mudá-la. Eu tenho como acolhê-la. O que eu posso mudar? A única coisa que eu posso mudar e fazer diferente é daqui para dentro. É aquilo que compete a mim. É aquilo que está dentro do meu livre-arbítrio. Ai, meu pai e minha mãe são assim, eles foram assim, eu queria tanto aquilo e eles não me deram e é por isso que eu estou infeliz. Não. Mentira. Você está se auto-sabotando e sendo vítima. Eles deram aquilo que eles puderam, o melhor que eles puderam. Agora está no teu livre-arbítrio fazer diferente e ser diferente. Você está fazendo a mesma coisa que eles fizeram. Só que agora você é adulto, é adulta, tem consciência. Todos esses aspectos, todos esses aspectos a gente ressignifica, refaz, transmuta, equilíbrio na terapia. E essa crença precisa ser quebrada. Nós ainda temos crenças de que vai para a terapia quem é louco ou tem algum transtorno. Não. Quem é inteligente vem para a terapia. Porque a terapia é que ajuda quebrar, eliminar, cancelar, incinerar crenças limitantes. São essas que nos paralisam. São essas que nos limitam. São essas que nos impedem de ser aquilo que a gente veio para ser. De ser a nossa versão. De ser próspero. De ser feliz. De ter sucesso. De ter mais paz. Sucesso em todos os campos. Sucesso nos relacionamentos, na família. Sucesso financeiro, sucesso profissional. Sucesso com a vida no seu todo. Então, abre sua mente para isso. E muitas vezes a gente tem tudo. Só não tem paz na alma. Muitas vezes a gente tem tudo que é necessário de matéria. Mas não tem o fundamental para a gente ser feliz. Que é paz na alma. Que é dar fechamento para processos históricos de dor. Dar equilíbrio, ressignificação para dores emocionais que vão nos acompanhando a vida toda. E que vão ali como que um nó nos impedindo de sermos felizes. Conseguiu perceber? Então, tem alguns aspectos que você deve. Que só você pode pôr a mão. Que só você pode escolher. E tem alguns aspectos que precisamos nos render para a vida. A minha história, aquilo que foi, é uma energia jogada no lixo. Eu ficar sapateando na minha mente toda hora dizendo. Mas por que meus pais? Mas por que eles não foram assim? Mas meu Deus, por que meu pai fez isso comigo? Por que minha mãe fez isso comigo? Por que eles não me deixaram fazer aquele curso? Por que eles não me deixaram namorar com aquela pessoa? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Percebe? Essa energia é uma energia jogada na lata do lixo. É uma energia mental que não serve para nada. Aliás, serve. Serve para me intoxicar. Serve para eu adoecer. Serve para eu perder força em relação à vida. Porque é uma força que eu fico ali, estaganada ali atrás. É como se uma corrente energética me segurasse lá no passado. A terapia ajuda você a ressignificar essas dores do passado. Claro que todos nós queremos ter paz na alma com os nossos pais. Mas nem sempre a gente consegue. Eu mesma passei por isso. Eu dizia para mim mesma, como eu queria perdoar meu pai. Como eu queria perdoar minha mãe das dores que estão aqui dentro. E eu não conseguia. Agora com as terapias e tudo que eu aplico nas pessoas, eu já apliquei em mim e já tive resultados. É um caminho muito leve. E é muito gostoso a gente olhar para trás e estar em paz com a nossa origem. Estar em paz com o nosso passado. E não só em paz. A gente está rendido ao nosso passado. E em algum aspecto a gente vai adquirindo um sentimento profundo de gratidão a esse passado. Por quê? Porque a gente passa a entender que se eu estou aqui hoje, desse jeito, tomando as decisões que eu estou tomando, conduzindo a minha vida para o sucesso, eu estou fazendo acontecer, é porque eu recebi ali atrás aquilo que eu recebi. Coisas boas, coisas desafiadoras que me fizeram sair da zona de conforto. Mas justamente todas essas coisas fizeram ser quem eu sou hoje. E como eu me apresento para o mundo. Isso não tem preço. É gigante. É extremamente gratificante. Mas muitas vezes precisamos de um processo terapêutico para enxergar isso e sentir com a alma. Então fica a dica. Estamos na metade do ano. Tem ainda muito para acontecer esse ano. Se a tua vida não está acontecendo, se o sucesso não está acontecendo, se tu percebe que a tua vida está estagnada, se doenças físicas estão aparecendo, se doenças emocionais estão querendo bater a tua porta, atenção, sinal de alerta. Busca ajuda emocional, mental, energética e espiritual. As ferramentas holísticas estão ali. O tempo todo para nos ajudar, para nos fortalecer, para ressignificar a nossa história. E como prática, eu sugiro a você que recite o Ho'oponopono. O Ho'oponopono é um mantra. É um mantra que existe na humanidade há mais de dois mil anos. É um mantra que na comunidade do Havaí era usada para processos de ressignificação mental, para processos de perdão entre as pessoas naquela comunidade, com aqueles líderes. Era um mantra usado para limpeza de todos os processos, conscientes ou inconscientes. E continua acontecendo, porque o mantra por si só, ele já está com esse padrão energético. Então, não sou eu, não é você que coloca esse padrão no mantra. Ele já tem esse padrão. E ainda mais o Ho'oponopono, que vem já há dois mil anos, limpando, fazendo o bem, ressignificando as memórias individuais da humanidade e coletivas. podemos nos usufruir, nos abastecer, né? Nos tomar posse, né? Enfim, aproveitar dessas ferramentas que nós temos aí para a nossa limpeza emocional. Então, eu convido você, até o próximo encontro, que você recite na sua mente. Ao invés de xingar a tua história, olhar com desdenho, ficar na negatividade daqueles pensamentos que te oprimem, que te esmagam, que te amarram, que te trazem para baixo em muitos aspectos, que te deixam estagnado, que te deixam infeliz, te joga para cima, num processo de limpeza emocional e de ressignificação. E Ho'oponopono são quatro frases poderosas. Eu vou pedir para o nosso querido Allan colocar um somzinho aí para nós, para que a gente possa se concentrar dois minutinhos para você pegar essa prática, ok? Coloca um somzinho ali para nós, convido você para que sente confortavelmente, respire profundamente. Sinta esse ar entrando, sinta ter você, feche os olhos. Ao fechar os olhos, parece que a gente entra na gente, né? Parece que a gente sai do mundo que nos suga, e a gente entra, né? Num termo redundante, mas não tem outro, entra para dentro, né? A gente se posiciona dentro da gente. Então, feche os olhos, descruze braços, pernas, respire profundamente. Nessa tentativa de introspecção da tua alma, da tua mente, das tuas vivências, das tuas dores, do que você vem passando, sentindo, pensando, passando, vivendo, respira profundamente. Isso. E recite dentro de você. Sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grata. Escreva esse mantra. Escreva em post-it, ou no espelho do seu quarto, do banheiro, e vá repetindo. Ele é extremamente libertador. E procure, se você quer saber mais a sua história, a sua origem, quanto milagre já aconteceu na vida das pessoas, nos povos, na história, procura Rô Pô No Pô No. Você vai encontrar muita coisa, inclusive a prece original do Rô Pô No Pô No. Vai limpando, vai ressignificando, vai transmutando, ok? E se desejar algum processo mais intenso, procure os anjos de plantão na sua vida, para que, de fato, isso possa ser acelerado. E você encontre o sucesso, a paz interior, muito rápido. Porque é isso que a fonte criadora, o Pai Maior, o bem, o Supremo Bem, deseja que você viva feliz, intensamente, próspero, próspera, e uma pessoa de sucesso. Gratidão e até o nosso próximo programa. Viver e não terá vergonha de ser feliz. Viver e não terá vergonha de ser feliz. A CIDADE NO BRASIL